Essa é a Guaíba Cari, olha quantas opções maravilhosas no pátio pra você escolher à vontade e todos os modelos com qualidade, com garantia de procedência, preço competitivo do jeito que você adora. Você vai comprar de uma empresa com mais de 25 anos de experiência no mercado, em três endereços, atendimento personalizado, aqui tem tudo que você precisa pra fechar um grande negócio, né Edna? É isso aí gente, aproveita que é a última semana do IPI. E são mais de 200 opções em três endereços, Autoshop Curitiba, Autoshop Linha Verde e aqui na Francisco Deiroso há mais de 25 anos. Agora confira essa oferta. Olha só, que show! X-Terra gente, SE 2.8 Diesel, ela é 2006, vem com ar, direção elétrica, ABS, está com airbag duplo, rodas de liga, manual, chave cópia, tudo isso sabe por quanto? Quanto, capricha! 74.900 com uma pequena entrada e 48 parcelinhas de 1.228, é muito facilitado. É isso! Vem aqui e confira, 32752000 e o site guairacar.com.br, vai lá e confira. Aproveita, Guaíba Car!